O meu cabelo tá engraçado hoje. Papel talvez seja uma das coisas mais facilmente esquecidas na hora de você usar uma caneta de tinteiro. Muitas vezes você já entende um bocado sobre caneta, sabe exatamente o tipo de caneta que você quer, que você goste, tipo de pena, você já pesquisou sobre vários tipos de tinta, você gosta de tinta assim e não assado, mas fica o papel pra trás. Não importa quão caro você pague no seu frasco de tinta, quão afinadinha, acertadinha e tonada seja a sua caneta, se o papel não é bom. Nota que eu não falei se o papel não é para a caneta de tinteiro. Nem todo papel, na verdade a maior parte dos papéis não são feitos pensando no uso da caneta de tinteiro. E no Brasil, na verdade no continente americano inteiro, como nós não temos uma cultura de usar caneta de tinteiro, quase nenhuma empresa faz papel pensando em caneta de tinteiro. E se faz, às vezes é sem querer, porque eles estão querendo outra propriedade e acaba servindo para a caneta de tinteiro. Então, no Brasil a gente tem que se preocupar com papéis que sejam bons o suficientes. Eu vou mostrar alguns papéis específicos para a caneta de tinteiro, própria caneta de tinteiro, mas também vou considerar que a maior parte de quem está assistindo isso aqui não dá conta de comprar, de ir na França, comprar um caderno francês. E eu não achei uma tradução direito para isso, eu só achei no iPad em inglês o termo sizing, que eu meio que traduzi como goma. Então, eu vou alternar aqui na gravação entre sizing e goma. Se alguém souber do que eu estou falando, for me corrigir aí nos comentários. Então, todo papel é feito de fibra vegetal, então ele é muito absorvente, ele gosta muito de água. Então, o papel precisa ser engomado para resistir à água. Tem papel que não tem goma nenhuma, como por exemplo o papel mata borrão. Mata borrão. Ele é feito justamente para absorver tinta rápido, então ele não tem goma. E tem papel com pouca goma e com muita goma. O papel com pouca goma, ele resiste um pouco à água, mas ele não é de muita qualidade. O papel jornal, por exemplo, é papel com muita goma. Aí, a maior parte dos papéis que a gente encontra no dia a dia, papel offset, papel de livro, eles são papéis que são engomados com mais força, por assim dizer. Eles são bem engomados, para que eles resistam à absorção de água. Para eles não pegarem água do ambiente, para resistirem um pouco se eles se umidificam um pouco. E acaba ajudando também na resistência do papel, neles ter menos chance de estragar quando é dobrado, quando sofre tensão. Tem outras funções da goma também. Para nós, a função do sizing, do paper sizing ou da goma é que a tinta seja permitida secar em cima do papel, ao invés de ser chupada pelo papel. Se a tinta é chupada pelo papel, acontece um monte de coisa. Acontece primeiro sangramento do outro lado, no pior dos casos, ou no mínimo aquela... Eu chamo de fantasma, sabe? Quando você vê a sombra do que você escreveu do um lado da folha, do outro lado da folha. E também cria aqueles pelinhos, aquele fuzzy, aquele feathering, que o pessoal que usa a caneta inteira fala. Que são aqueles fiozinhos que ficam... Ao invés de você fazer um risco e ele sair retinho, sai um risco cheio de fiozinhos. O que não é visualmente agradável. E impede gente que escreve com letra muito pequena, ou que prefere caneta com pena fina, de escrever direito, porque o seu texto fica peludo. Então o papel, o melhor papel caneta inteira é aquele que a tinta seca em cima, ao invés de ser absorvida. E tem dois tipos de sizing, ou de goma. O tipo mais comum, mais usado na indústria, é quando eles pegam... É um tipo de argila, não é argila que chama, tem um nome. É um tipo de... É um tipo de solução mineral, que é misturada com a massa de papel, né? De cirulose. E aí, quando o papel sai, vai sair nas folhas que vão ser cortadas depois. Aquilo já está misturado ali. Às vezes eles usam algum tipo de resina acrílica, ou pode ser algum tipo de breu, né? Que é uma extração da seiva de uma planta. Tem inúmeras técnicas naturais, mais naturais, mais artificiais, feitas em laboratório ou extraídas. E isso afeta a qualidade do papel, afeta o preço do papel. Mas essa goma, então, é misturada no meio das fibras, para impedir que as fibras absorvam água. E o papel de mais alta qualidade, e o mais caro, tende a ter uma engomagem, engomada, de superfície. Depois que o papel está pronto, aí ele é colocado num banho, em que uma substância vai ser misturada lá, para se aderir na parte de cima dele. E aí entra a parte da química. O que você quer é usar uma substância anfipática. Uma substância anfipática, uma substância que é uma molécula, que tem um lado dela, tem um polo dela, que é hidrofílico. E tem um outro polo, que é hidrofóbico. Então você quer o lado hidrofílico, do lado da superfície do papel, o papel está aqui, então o lado hidrofílico está aqui. E o lado hidrofóbico da molécula, molécula, fica para fora do papel. Então o papel em si fica hidrofóbico, dessa maneira. Ele resiste mais ou menos, bem de acordo com a técnica usada, a substância usada, ele resiste à tinta. Geralmente os papéis para escrita, de melhor qualidade, agendas, aquelas mais caras, tendem a ter esse tipo de goma, que é de superfície. Isso porque é mais demorado, ao invés de eu meter tudo de uma vez numa betoneira e depois sair produzindo papel, o papel tem que ser colocado no banho, a quantidade é limitada, o tempo é ainda mais demorado, então fica mais caro mesmo. O que nós temos no Brasil? A maior parte dos nossos papéis são bons para uso no colégio com caneta bique e lápis. E se você vai em loja, em gráfica ou em loja, a papelaria que tem coisa para artista, você vai encontrar muita coisa boa para uso, tipo, aquarela, óleo, essas coisas. Mas nós não temos um público de caneta inteiro, então nós não temos uma produção de papel para caneta inteiro. O que eu acho no Brasil relativamente fácil, agora eu devia ter colocado isso na ordem antes de eu fazer isso aqui. Bom, em primeiro lugar tem os cadernos da Moleco. A Moleco começou com a ideia do... o dono da Moleco trabalhava em alguma outra empresa de papel e aí ele começou a comprar as rebarbas, as bordas em volta dos papéis que não eram cortados, reciclava aquilo e começou a fazer os seus próprios cadernos, chamado Moleco. O site antes, o site da Moleco, tinha um blog em que em dois lugares diferentes, em duas postais diferentes, eles falaram que o papel era ideal para caneta de tinteiro. Foi quando eu falei, truco. Mandei uma mensagem para eles e eles responderam, sim, o papel Moleco é próprio para caneta de tinteiro. Então eu comprei um caderno e comprovei que é verdade, que o caderno Moleco é muito bom para caneta de tinteiro. Depois, para alguns desses papéis, eu vou fazer uma resenha, um vídeo para cada um. Agora eu só vou passar por cima, sim. Então eu estou usando ele bastante, eu estou usando inclusive ele como... para poder colocar as... para eu saber que caneta que tem que tinta, né? Então eu escrevo aqui e marco se eu já limpei, quando limpei, essas coisas. A única coisa que eu não gosto dele é que a pauta é estranha. Ele tem... a pauta começa com um canto direito, assim, como se fosse para escrever a data, depois algumas linhas aí pula. E eu não me importo com isso, mas esse papel é bem amarelo. Então ele altera um pouco a percepção de cor, se você está usando uma tinta um pouco mais para o laranja, um pouco mais para o vermelho. Mas ele é impressionante, ele quase não tem eco do outro lado. Você pode usar as tintas mais fortes e as canetas mais grossas. E agora, eu ouvi de um ouvinte, de um telespectador do Herói de Papel, que o moleco de pauta é bom para a caneta inteira. Que o moleco, acho que quadriculado, o moleco sem pauta não é tão bom. Esse eu não testei, eu testei esse aqui e uns bloquinhos pequenos que eles me mandaram. Então, fiquem de olho nisso, prestem atenção. Pode ser que tenha alguma versão do moleco que não seja para a caneta inteira. Mas esse que eu comprei aqui, esse fininho aqui que eu comprei, que tem pauta, ele é ótimo. E não é muito mais caro do que cadernetas de boa qualidade. E é mais barato do que a maior parte dos papéis importados que eu vou apresentar aqui. O outro que eu vou apresentar, eu ganhei de amostra grátis vários, acho que foi um 6 ou 8. Tanto bloco de notas quanto caderneta da... Ai, cadê o nome? Utilite. Utilites.com.br Eles me mandaram para eu testar, justamente porque eles conhecem o canal. E eu fiquei muito surpreso com a qualidade. Não é igual ao moleco, então ele tem um pouquinho mais de eco. Acho que dá para ver, deixa eu pegar aqui. Ele tem um pouquinho mais de eco, mas ele é muito... Não sei se dá para ver o eco do que eu escrevi do outro lado. Por causa da luz aqui, está evidenciando demais o reflexo. Mas no meu olho não é tão evidente. Mas olha só, dá para escrever aqui sem problema. Apesar de eu ter escrito do outro lado. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade desse papel. Ele é lisinho. Na hora que eu peguei, comecei a mexer que eu percebi que ele não era... Opa, deixa eu voltar o zoom aqui. Senão eu vou conversar com você olhando só para a minha boca. Eu já peguei ele assim e percebi que ele era mais lisinho. E isso geralmente é uma indicação de que o papel é engomado. Bem engomado. E eu saí escrevendo. Eu usei tudo quanto é tipo de caneta nele. Eu gostei que ele não absorve de maneira nenhuma. Eu tenho que usar ponta de pena para conseguir fazer uma... Para colocar tinta com violência o suficiente no papel para ele fazer feathering, para ele fazer pelinho. Se você está usando qualquer... Eu experimentei várias caneta este dia inteiro. E a letra está retinha, está lisinha. Eu gostei muito. E ele é menos amarelo do que o Moleco. Então, talvez você prefira. E eles têm vários tamanhos também. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre eles, do Dautilis. Eu só achei um pouco difícil comprá-los. Porque eles parecem que focam um pouco mais em... Venda empresarial. Não, como é que fala? É para brinde, essas coisas. Mas eu vou... Quando eu fizer um vídeo sobre ele, eu já vou ter perguntado para o pessoal da Dautilis, para quem me mandou, como é que faz para quem quiser adquirir. Eles têm personalização. Se você quiser fazer pacotes de vários, tem capas personalizadas e tal. Mais papel brasileiro? Acho que eu não tenho. Mas eu tenho alguns papéis que são importados, mas relativamente fáceis de encontrar no Brasil. Aí nós já estamos entrando nos papéis feitos pensando em caneta tinteiro. O primeiro que eu recomendo é o Fabriano. Especificamente o Fabriano Ecocoa. Esse é um papel italiano. Aqui no Brasil, o que importa é o acho que é a companhia do papel. Feito pensando em caneta tinteiro. A Itália é um país que ainda tem certa tradição, certa cultura de uso de caneta tinteiro. Bem menos do que Suíça, Alemanha, França ou Japão. Mas tem. Tem ele broxura e tem ele de arrancar as folhas assim. Eu comprei ele de arrancar as folhas com pontilhado. Porque eu adoro fazer pequenas anotações ou listas. Eu gosto de fazer com pontilhados. Então acho que eu não tenho exemplos para dar aqui não. Só tem essa receita de caramelo que a minha esposa escreveu aqui. Com a caneta dela. Mas é um papel branco. Daquele de doeu olho, de tão branco. Então algumas pessoas podem não gostar. E ele tem pautado, sem pauta, quadriculado e com os pontinhos. Acho que é pontilhado. O que chama? É ótimo. Só que é bem mais caro. Eu já achei papel Fabriano em papelarias. Só que o papel Fabriano voltado para artistas. Então ele faz o contrário. Ele chupa a tinta. Não é bom para... O papel usado para pintura, para artistas. Ele é áspero demais. E ele absorve tinta demais. O papel de caneta inteira é o contrário. Tem esse Fabriano grandão aqui. Essa brochura. Tamanho o quê? A4? Isso aqui? Não sei. Também da marca Ecoqua. A marca Ecoqua. O selo Ecoqua. O nome Ecoqua dentro do Fabriano. É o papel que você quer a caneta inteira. Ah, eu não estou falando da gramatura. Então uma coisa muito importante que eu preciso falar. Eu vou falar no final sobre gramaturas. Que muita gente se confunde com gramatura. Depois nós temos esse papel aqui. Esse caderno que eu acho com certa facilidade. Tanto na Leiraria Cultura. Quanto na Saraiva. Que é o papel da marca Atoma. Ele é belga. Ele tem de vários tamanhos. Vários formatos. Eu não achei ele pontilhado. Eu achei ele só quadradinho. Mas o que eu gostei dele é que você pode tirar a folha. A folha aqui. Ela é feita para que você possa tirar e colocar um novo miolo. Então eu já tenho um miolo liso esperando por mim aqui. É só você tirar. Eu vou conseguir tirar na frente da câmera. Porque precisa de duas mãos. Mas o papel sai. E você pode colocar 5 folhas quadradas. 10 folhas quadriculadas. 150 folhas lisas. Ele é bem lisinho. Eu acho ele mais gostoso de escrever. Assim em termos de deslize da caneta. Eu gosto mais do que do Moleco, por exemplo. E que é uma coisa que eu prefiro. Eu prefiro aquela sensação de manteiga no vidro. Se você prefere que a sua escrita tenha um pouco mais de controle. Que o papel segure um pouco. Sem arranhar. O Moleco, o Fabriano e o Dautilis é melhor. Esse da Toma é super mega liso. É para quem prefere aquela escrita solta. Quase sem controle. E eu só achei dele branquinho também. Eu não sei se tem ele mais amarelado. Algumas pessoas preferem. Esse aqui é o Covades. Eu só acho ele importado. E só acho ele em formato de notebook. De sei lá. Diário. Eu nunca achei folhas soltas. Ele é excelente. Esse aqui é pautado. Mas você encontra ele liso também. Ele é ótimo. Ele mistura várias propriedades que eu prefiro. Ele é mais amarelinho. A folha é um pouco mais amarelinha. Mas não é forte. É marfim. Eu acho que chamou essa cor aqui. Não achei que ia ser amarelo forte. E ele é muito liso. Muito liso mesmo. É gostoso de escrever. Praticamente não dá nem eco. Quanto menos sangramento do outro lado da página. Só que é muito difícil achar esse papel. Você só acha ele assim. Chiquetérrimo. Com capinha de cor de mentira. Você não acha a folha solta. E só importado. E assim. Você tem que comprar num site importado. Eu não lembro de ter achado isso aqui em algum lugar. Assim. Tipo. A venda numa livraria no Brasil. Covades que chama. Deixa eu ver de onde que eles são. Acho que não tem aqui. Bom. Enfim. Tá aparecendo debaixo da tela. Na pós-produção. A hora que eu achar de onde que eles são. Nós temos mais um que acho que dá pra achar no Brasil. É relativamente fácil. Eu comprei isso aqui na Saraiva. Saraiva. Eu acho. Mas já vi em papelares menores. É um papel da marca Oxford. Apesar do nome. É francês. E via de regra. Se o papel é francês. Você pode comprar. Porque na França. As crianças são obrigadas a usar a caneta tinteira na escola. Então. Qualquer caderno escolar. Ele é feito pra caneta tinteira. O que eu gosto dele. Ele é caderno escolar. Tá vendo? Tem todas as divisõezinhas. Pra você fazer matéria. Essas coisas. Você pode arrancar. Ele tem um pontilhado aqui. Você pode arrancar e colocar no seu fichário. Com os quadradinhos. O que eu achei interessante é que ele tem quatro furinhos. Que é o padrão que a gente usa no Brasil. Às vezes é chato você comprar um caderno estadunidense. Que tem três furinhos. Aí é difícil pra caramba de achar o fichário com três furinhos. Ele tem de várias cores. Tem roxa, amarelo, vermelho. Amarelo, azul. As bordas. Ou yacapa. E ele lembra um pouco mais papel tilibra. Papel jandaia. Sabe? Ele é mais fininho. Ele segura um pouco na hora de escrever. Então pra quem prefere. Quem não gosta de papel liso demais. E ele dá algum eco. Mas pra você conseguir fazer sangramento nesse caderno aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum exemplo. Arranque a última folha que eu tava escrevendo. Você precisa escrever com uma caneta bem grossa. Bem generosa. Com uma tinta bem molhada. Aí chega a ficar difícil escrever do outro lado. Mas se você tá usando a sua caneta média ou a ponta fina e uma cor não muito exagerada. Não, a cor assim, né? Uma tinta que não seja muito molhada. Esse papel é ótimo. E o bom é que é fácil achar ele. Você acha ele em papelaria. European Book especificamente. Mas tem uma versão menor. Esse aqui é a 4, né? Tem uma versão menor também dele. 80 folhas. Pautado. Eu nunca vi ele sem pauta. Esse francês também. Esse aqui é francês da França. Eu nunca achei ele no Brasil. Apesar de que se você entra no site da Finac francesa. Você acha ele por 2 euros. Que na verdade foi o preço que a minha esposa pagou. Quando ela esteve na França fazendo pós-graduação. Ela trouxe alguns pra mim. Precisou 2 euros. É o melhor caderno que existe no Ocidente. Esse aqui especificamente é a pauta francesa. E ele é perfeito. Ele é liso. Ele é o papel ideal pra caneta tinteiro. E é muito barato. Na Europa. Aí entra o problema. Ninguém importa esse papel. Até onde eu saiba. E se você tentar comprar na Amazon francesa. Por exemplo. Na Amazon inglesa. É possível. Só que você vai pagar os olhos da cara. Porque papel é pesado. Acho que não cobra imposto. Porque é papel. Acho que papel não cobra imposto. Mas fica muito caro. É preferível ver outras alternativas. Se você conseguir encontrar no Brasil. Tem uma marca. Opa. Meu microfone tá querendo fugir. Às vezes você consegue encontrar. De pessoas que compraram pequenas quantidades. No exterior. E trouxeram. Que é o papel da Rodja. Ela é francesa também. Na verdade. É a mesma gráfica. A mesma papelaria. Do Clairefontaine. Então. Clairefontaine e Rodja. São o mesmo papel. É que Rodja. É considerado. É mais popular. Clairefontaine. É a marca de colégio. E Rodja. É a marca de escritório. E Rodja. Tem uma variedade muito maior. De tamanho. De formato. Com pauta. Sem pauta. Com ponto. Sem ponto. Ponto comprido. Ponto curto. Linha. Sabe. E eles tem esses blocos aqui. Eu uso esse bloco aqui. Para poder escrever cartas. Está vendo? Uma pauta cinza. É fininha. Fácil de não ver. Tem sem pauta. Rodja. É o Clairefontaine. Só que é mais prático. Infelizmente. É uma coisa. Ninguém importa. O Brasil. Você encontra algumas pessoas. Que vendem na internet. Porque compraram elas mesmas. Mesmas um pacote. E vendem. E vendem caro. Mas se você quer. A melhor experiência que existe. Para a sua caneta tinteira. Você vai usar Clairefontaine. Ou Rodja. E tem um último papel. Que esse. Eu não tenho. Eu tive a oportunidade. De usar uma amostra. Uma vez. Mas não dei conta. De comprar. Eu não tive coragem. De comprar. Que é um papel japonês. Chamado Tomoe River. Esse papel. É um sonho. Ele é fininho. Ele. E cara. Você pode derramar um balde de tinta. Assim. Em cima dele. Que não vai aparecer do outro lado. E você compra. Tanto cadernos feitos. Com papel Tomoe River. Quanto. Rimas. Né. Aqueles pacotes. Como se fosse um pacote. Sofit. De 500 páginas. Você pode comprar também. Tem ele. Cor branquinha. Super branca. Assim. Do olho. E tem a cor mais marfim. Mais muda. Existe. No Ebay. Tem um povo. Que importa para o Canadá. Ele é japonês. E que manda. Se você comprar. Pacotes de 200. De 500 folhas. Ou você pode comprar. De lojas japonesas. Como eu faço para comprar minhas canetas. Eu compro minhas canetas de lojas japonesas. Que acaba sendo muito mais barato. Do que comprar. De pessoas que. Importam para a Europa. Importam para os Estados Unidos. Ou importam para o Brasil. Depois vendem aqui. Nos Ebays. E mercados livres da vida. O problema é que papel é muito pesado. Então ia ficar uma pequena fortuna. E eu só ia conseguir comprar. Um pacotão de 500 páginas. Então. Eu não tenho para demonstrar. Mas eu já usei. E ele é. Perfeito. Se um dia você encontrar. Alguém que fez um caderninho. Porque as pessoas fazem isso no exterior. Eles compram um monte de papel. E fazem caderninhos com as suas próprias marcas. Se encontrar alguém que usa papel. Tomoe River. Acho que a Gullet Pants. Por exemplo. Faz. A Gullet Pants compra. Já que eles já compram. Coisas. Eles são empresas que importam coisa do Japão. Para aquele dia inteiro. A Gullet Pants é uma empresa norte-americana. Que fica na Virgínia. Eu compro lá de vez em quando. O envio deles até é razoável. Para o Brasil. Se você comprar. Acho que até 3 ou até 4 itens. O preço do envio é razoável. Eles tem. Eles tem caderno Gullet. Que eles usam. Tomoe River. E na hora que você. For comprar esse caderno. Se você tiver coragem. Porque é caro. Tem uma coisa que eles vão perguntar. Se você quer o papel mais claro. Para mais marfim. Ou se você quer o de 56 ou de 65 gramas por metro quadrado. E aí que entra. Acho que o ponto mais importante. Se eu quero. Se tem uma coisa que você vai aprender nesse vídeo. É que gramatura de papel. Para caneta de tinteiro. Não importa. Eu discuto direto. As pessoas dando sugestões. Não. Você tem que comprar um caderno com 90 gramas por metro quadrado. Com 100 gramas. Com 120. E vir. Cara. A grossura do papel. Não influencia. Na goma do papel. Não importa. Se o papel tem 180 gramas. Eu tenho. Eu podia ter mostrado. Tem um papel. É. Papel da. Fili Persson. Da marca. A marca Fili Paper. Da empresa Fili Persson. Ele tem. Ele tem um tipo de papel. Chamado granito. Granito com dois T's. Eu mostro isso para todo mundo. Todo mundo fica assim. Ai. Papel granito. Porque eu acho que o papel vai ser. Sei lá. Áspero. Como pedra. Ele é super. 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 Você encontra ele de toda cor. Branco. Amarelo. Verde. Vermelho. Azul. E ele tem de 90 gramas por metro quadrado. E de 180 gramas por metro quadrado. O de 180 gramas. Ele tem um lado que escreve bem. E tem um lado que não escreve. Muito bem. Assim. Canete inteira. Que absorve demais. O de 90 gramas por metro quadrado. Ele é ótimo. É. Relativamente fácil de achar. Ele é mais voltado para. Uso. Offset. Não sei. Ele não tem caderno. São folhas soltas. Você compra naqueles. Aqueles envelopes de papelão. E teve uma época que o branco. 90 gramas por metro quadrado. Sumiu. Você não achava ele mais. E atrás. No catálogo deles. Nem aparecia ele. Agora ele voltou. Quando ele voltou. Comprei uns três pacotes. Ele parece que tem. Pelinho. Assim. Parece que ele foi. Feito com um pelinho de gato. Assim. Mas não é. Ele é super mega liso. É bom para a canete inteira. É que ele é grosso. São 90 gramas por metro quadrado. Mas se você achar. Procura. O papel. Filipaper. Granito. Granito com dois tês. 90 gramas por metro quadrado. Esse é bom para a canete inteira. Se você quiser montar o seu próprio caderno. Então. Mas eu uso ele só para anotações. Porque ele é 90 gramas por metro quadrado. Eu acho que é grosso. A maior parte dos cadernos aqui. 80 gramas por metro quadrado. Esse aqui não tem a gramatura. 80 gramas. Não. 90 gramas por metro quadrado. Esse aqui. 80 gramas. 85 gramas por metro quadrado. 85 gramas por metro quadrado. Acho que esse aqui é 80 gramas por metro quadrado. Não falo. Mas o Tomoe River. Eles têm 56 gramas por metro quadrado. Ele é tão fino que você jura que se você fizer força vai rasgar ele. E que foi o que eu experimentei. E 65 gramas por metro quadrado. Que é um pouco mais grosso. Então assim. Lembre-se apenas disso. Se for a única coisa que você vai se lembrar. Que você vai retirar do vídeo de hoje. O papel mais grosso não é melhor para a caneta de tinteiro. O que é importante para o uso da caneta de tinteiro. É o tipo de goma. Ou sizing. Usado no papel. A tinta tem que secar na superfície. Não pode ser chupada. A melhor maneira de você testar isso. É você pegar uma folha de papel. E você faz aqueles risquinhos assim. Você faz um quadrado. E conta. Um segundo passa o dedo. Faz outro quadrado. Conta dois segundos. Três. Quatro. Cinco. Papel do nosso dia a dia. Papel da Tilibra. Papel Moleskine. Que são ótimos. Mas não são caneta de tinteiro. Se bem que eu recomendo. Se você quiser escrever. Se você for escrever a lápis. Ou com caneta que não for caneta de tinteiro. Eu recomendo. Eu até tenho um vídeo sobre isso. Cadernos da Cícero. São fantásticos. Meio nível de qualidade. Mesma atenção a detalhes que a Moleskine. Só que não é uma marca internacional. Então são muito mais baratos. Mas cara. Eu trocaria cem cadernos Moleskine. Por dez cadernos da... Da Cícero. Sem pensar duas vezes. São ótimos. Só que não são caneta de tinteiro. Se você faz esse teste. Você faz um X. E passa o dedo. Nossa. Minha voz está mudando. Depois de dois, três segundos. Está seco já. E isso faz com que ele esconda. Inúmeras propriedades da tinta. Para ver se você comprar tinta. Se tem alguma cor diferente. Ou que muda de cor. Ou uma tinta que você escreve rápido. Ela sai mais clara. Escreve devagar. E sai mais escura. Ou vai dar problema de aparecer do outro lado. Sabe? Se você escreve devagar. Um papel... Qualquer um desses aqui. Esse Claire Fontaine aqui. Se eu escrever. Ele vai levar cerca de 15 segundos. Para secar. Então eu faço um X. Conto cinco segundos. Passo o dedo. Ele vai manchar. Faço um X. Passo o dedo. Depois de dez segundos. Ele ainda vai manchar meu dedo. E vai fazer aquele risco. Como se eu tivesse escrito com as costas da mão. O papel de canete inteiro demora para secar em cima. Nós optamos por usar um passatempo com frescura. Então a gente tem que ter frescura na hora de escrever também. Não adianta tentar escrever com canete inteiro no papel higiênico. Ou na folha no papel chamequim. Não é agradável. Você decidiu usar uma tinta chique numa caneta chique. Por mais que você tenha pagado 30 reais numa caneta genérica que você comprou no AliExpress. Você ainda pagou dez vezes mais do que o custo de qualquer bique. Que na verdade eu não lembro do último mês que eu comprei biques. Biques aparecem. Biques somem e aparecem das suas gavetas. Ninguém compra biques. De tão baratos. Tão vagabundos que elas são. Então é isso. Esse foi o meu vídeo sobre papel. Um geral sobre papel. Ficou mais longo do que eu esperava. Olha, minha câmera está dizendo que eu tenho que ir embora também. Porque ela acabou de desligar só assim. Eu vou fazer resenhas de alguns desses papéis separadamente. Com mais detalhe. Com uma câmera por cima assim. E eu vou soltando devagar. Ao invés de fazer só um monte sobre papel. Eu vou alternando com outras coisas. Se você tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo. Através do Instagram. HeroidePapel. Tudo junto. Minusco no Instagram. Se você for patrono. Lá no Patreon.com.br HeroidePapel. As suas perguntas terão prioridade. E se você... Ah, eu também fiz o... Pro pessoal aqui. Porque assim. O problema do Patreon aqui é em dólar. Dólar é foda. Tem que ter cartão internacional. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a saixa de conversão. Então também tem um Colaboraí. Do Herói de Papel. Todo o dinheiro que eu consegui através do Patreon. Ele Colaboraí. Vem pra cá. Vem pra eu comprar material. Pra fazer resenha. Pra aprender. Pra passar essa informação pra você. Então eu conto com a sua colaboração. Se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente para o Herói de Papel. Não tem problema. É só divulgar para amigos, colegas e parentes. Pra mais pessoas vir aqui e assistir esse canal. Que dedos cruzados, tá de volta. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho